Dia 12 de abril de 2013, estamos aqui direto da estação de Tóquio, uma das mais imponentes aqui do Japão, uma das mais antigas, que foi restaurada, foi bombardeada durante a segunda guerra, está totalmente restaurada, um dos maiores orgulhos do japonês e também o maior cartão postal da cidade. Ela fica de frente ao Palácio Imperial, para onde nós vamos para lá daqui a pouco.